Bandeirantes, ação total em 84. Obrigado! Rede Bandeirantes de televisão é o que estava faltando esse programa para vocês assistindo a sua casa e aqui no vitório cantar junto com a gente. E mais alegre hoje, quando eles me enfeitam aqui o terreiro aqui da fazenda, para nós apresentar dois meninos que cantam bonito, que é o Chitãozinho e Chororó. Nós falamos para os meninos que estão aqui. Amigos, é um prazer, uma participação muito grande nós estarmos aqui hoje na beira da cria. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Quem é o Chitãozinho? Sou eu, Chitãozinho. Chororó? Tudo bem, amigo? Tudo bem, Chitãozinho e Chororó? Está bem? Vocês são daqui de São Paulo, né? Sua mãe, seu pai? O meu pai era paulista, mas a nossa mãe paranaense, nós somos todos paranaenses. Astorga. Astorga. Como é que eu sei, hein? Astorga. Então os meninos cantam muito bem, conhecemos eles desde pequenos. Quantos anos, né? Você sabe onde foi que a gente... Eu acho que você não se lembra. Nós, a gente morava em Mauá, nós fomos esses cantores seus no Parque Brancelmo, lembra? Ah, no Parque Descoberto, nós fomos lá. Aí você falou, vai na TV Bandeirante e tal. Não, vocês vão cantar no meu programa. Mas a gente veio uma vez, eu falei, depois que ela está comprida, precisa tentar essa coisa. É, eu já quero ir. O que vocês vão cantar? Olha, uma palma, ficou por junto todo, vocês vão cantar. Uma palma linda, linda, linda. Grupo da Rémi os acompanhando e a música se chama Obras de Poetas. Vamos lá! O que vocês vão cantar? E aí Que o povo ameaça Mas eu peço na canheira Meu maestro estaria Mas eu peço na canheira Nas roubadas de dinheiro E o seu galá no meio A tarde mata a poeira Essa tristeza de mim Quando eu fumo e paro O seu galá no meio 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 Agora nós cantamos quando eu não estou, mas eles moravam na cidade, porque eu entendi, a família deles sobe. Então fica todos os seus irmãos aqui não, né? Não, não, nós somos em oito, nós temos mais... Parabéns, seu pai. Hoje é... Mais um número bonito, vocês querem mais um? Mais um? Qual é que vai agora? Nós vamos cantar uma música, é uma regravação de uma música antiga, nós gostamos muito das músicas do passado, então nós gravamos nesse nosso novo LP, prestando uma homenagem assim àquele pessoal que curta a música da Vera Guarda, uma composição do saudoso Lúcio Cardi, que fez um grande sucesso na vaga do Jamilão, e nós esperamos alcançar sucesso também com essa regravação. É a música Matriz e o filial. Vamos lá, vamos ver a Matriz e a filial. Matriz e a filial. Matriz e a filial. Quando usamos o que é afliar Afinal, já demais passou a ser o meu despeito E é bem possível que eu não tenha mais direito E sem matriz, porque somente amou pra cá Afinal, porque ela pensa com você me despertando E a sua sina sempre é voltar em campo A rebeldia me pedindo pra vida Afinal, já demais passou a ser o meu despeito Afinal, já demais passou a ser o meu despeito E é bem possível que eu não tenha mais direito E sem matriz, porque somente amou pra cá Afinal, qualquer avança consegue me desprezando Se a sua sina sempre é voltar chorando A dependida me pedindo pra vida Afinal, já demais passou a ser o meu despeito Lá em Belo Horizonte Belo Horizonte, alô Belo Horizonte Neste dia 16 de junho Punitinoco, Chitãozinho Chororó, Naova de Aguial E muitos mineiros vão cantando lá também Vamos convidar o pessoal da região toda, né? Vamos fazer uma festa na Beira da Tuia Beira da Tuia, lá em Minas Gerais Na capital de Minas E agora, a que tal nós cantar em quatro agora? Fazer uma dupla de quatro? Vamos cantar a moreninha linda com seu conjunto e o Robertinho Vamos lá, então Vamos lá, então Meu coração tá pisado Como a fã que nos chegai Pisado pelos estrelos Do amor quando se faz Deixando a tristeza e lembrança Adeus para nunca mais Vamos! Porém, minha linda Sou meu bem-querê É triste a saudade longe de você Já vem! Porém, minha linda Sou meu bem-querê É triste a saudade longe de você É, meu bem-querê Agora o Tonico e o Chororó Quero ver a dor O amor nascer sozinho Não é peste sobrançar A paixão nascer no peito É, meu bem-querê É triste a saudade longe de você Porém, minha linda Moreninha linda do meu bem-querê É triste a saudade longe de você É, meu bem-querê É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Da saudade da floresta, eu salgade de você Moreninha linda, sou meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bem querer É triste a saudade longe de você Que beleza! E fica até outro programa, se Deus quiser É o Banco do Brasil que está mandando Felicidade para vocês